da gente de hoje, né? A reportagem mais esperada. Vamos saber se a Magali Mel vai conseguir realizar o sonho de ser rainha do milho, será? Oi, meninas, João tá chegando! Já me conformei, que eu passei dia 12, encalhada, não arrumei ninguém, também não quero não, não preciso. Tô bem, tô sozinha, é melhor sozinha do que mal acompanhar, meu amor. É melhor tá sozinha, curtindo com as amigas, do que levando chifre. Já dizia Márcia Felipe. É melhor tá solteiro tomando cacaça, do que tomando chifre. Foi papai quem disse, foi papai quem disse. Então eu quero saber, será que eu consigo realizar o meu sonho nesse São João? Meu sonho não é nada não, meu sonho não é romão boy, meu sonho não é viajar. O meu sonho desde criancinha é ser rainha, rainha do milho. Quando eu era criança, eu vendia aquelas rifas, eu vendia pra rua toda. Minha mãe vendia, meu pai vendia, minha tia vendia, eu nunca ganhei. Não ganhei nem balaio de São João. Será que nesse São João eu vou? Eu vou conseguir ser rainha do milho e uma quadrilha. O rei, a coroa, a faixa. Aquele povo na ria, ela montou, olha a cobra da chuva. Ai, eu queria ser rainha. Pelo menos por um dia, pelo menos por um São João. Não, eu quero ser rainha, 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 rainha. Pra ser uma rainha do milho, primeiramente ter uma coroa. Tem que ter carisma, tem que saber dançar, né? Tem que saber estar na frente da quadrilha sem ser ou querer ser melhor que ninguém. Estou esperando até agora quem vai me desbancar, né? Eu não acredito! Eu estou no ensaio de uma das quadrilhas mais lindas do nosso estado, Junina Paraíba. Ai, e o tema deles esse ano é falando sobre Jorge Amado. Ai, meu Deus, será que eu consigo ser a Gabriela Cravo e Canela da quadrilha? Não, não, melhor, eu estou no Caritó, estou desesperada. Eu quero ser Dona Flor e quero arrumar dois maridos nessa quadrilha. Não, não, não. O meu sonho de verdade é ser uma rainha do milho. Ai! Você já tem o voto da rainha do milho? Então a gente vai pedir para as candidatas desfilarem, tirando, fazendo a sua performance. Todas as candidatas, por favor. Tira, tira. Vai circulando. Vai circulando. Vai circulando. Eita, essa daí está com toda a gruta, Serena. Vai circulando. Não, as candidatas têm que voltar para lá, ó. As candidatas ali para trás, por favor. As candidatas lá para o fundo. As candidatas. Isso. Oh, minha filha, venha cá, por favor. Qual é o seu sonho? Ai, meu Deus, eu sou esse rainha do milho. Eu acho que eu sou preparada. Eu tenho toda a estrutura. Deixa eu ganhar esse menino. E aí, vocês acham que ela representa como rainha do milho? Aplausos para as outras candidatas. Aplausos para a candidata. Aplausos para a candidata. Aplausos para a candidata. Então, a junina parede vai escolher você. Vou ho' rainha, a junina parede. Aplaço para a candidata. Aplausos para a candidata. A pronta. Aplausos para a candidata. Aplausos para a candidata. Aplausos para a candidata. Ai meu Deus do céu, eu não sou rainha do milho não, é a rainha do milho do Mercado Central, ai não, mas eu tenho certeza que eu tenho um porte para ser rainha meu filho, viu, nem que seja isso de uma vez na vida. Essa sim é a rainha do milho de verdade, a rainha do milho lá do Mercado Central, tá certo Magalhães, já realizou seu sonho. Olha, antes de me despedir, vamos fazer a entrega, né, dos quatro ingressos para o cinema, o Centerplex, para você curtir aí quem sabe o finalzinho do feriado, hein, e para participar é muito simples, o telefone 3015 3708 já está aberto para que você possa ligar e quem sabe, ó, ganhar esses dois pares de ingressos.